O novo presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara é o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB, da Paraíba. E o deputado já faz parte dessa comissão há dois anos e ele foi eleito agora há pouco e ficou muito emocionado com essa eleição. Eu vou perguntar para o senhor agora por que o senhor ficou emocionado. Eu tenho como propósito político a minha obsessão na vida pública é distribuir oportunidades para as pessoas que muitas vezes não têm a chance de desenvolver um potencial. Todo mundo tem um potencial muito grande para ser entregue ao mundo. E me dói muito quando eu vejo uma criança num sinal pedindo uma moeda e a gente ainda sabe que o nosso país ainda não entrega uma educação de qualidade. Então é uma responsabilidade imensa. Eu vou dedicar o meu melhor, vou entregar toda a minha energia, minha força de trabalho, meu empenho para que a gente possa puxar o debate, aquilo que interessa, evasão escolar, falta de vaga na creche, valorização e formação do professor, sistemas que estão aí esperando que haja um cuidado maior. Então fico muito estimulado em poder cumprir esse papel e honrado com a função que passa a me caber a partir de agora. Realmente é um tema muito importante e estratégico para o país, né deputado? Agora eu vou aproveitar o gancho da fala do Lincoln antes da gente entrar, que ele estava justamente falando sobre a tragédia de Suzano e o plenário da Câmara também repercutiu. Isso também as comissões aqui fizeram um momento de silêncio em homenagem às vítimas dessa tragédia. Agora, não dá para a gente esconder que ela ocorreu dentro de uma escola, né? E uma escola pública. O que fazer para tentar mudar essa realidade? E eu queria perguntar para o senhor se questões que envolvem segurança na educação e envolvem segurança e educação serão aí prioridade ou serão alvo de debate da comissão esse ano. É um momento de extrema dor. Nos solidarizamos com as famílias, com todos que estão passando por esse momento dramático. A escola é um ambiente que deve haver esperança, deve haver paz, deve haver o maior cuidado possível. Então ter uma tragédia como essa num ambiente de uma escola pública tem um peso realmente muito impactante para que a gente possa perceber o tamanho do nosso desafio. Então que a gente possa ter um senso de união, um espírito de colaboração, que o debate possa trazer ideias diferentes sim, mas com um propósito comum e principal. Mais do que disputa política, mais do que esse jogo de poder que toma conta do nosso país e que a gente não está aguentando mais. Então é um dia simbólico que marca esse início desse novo momento, dessa nova legislatura. E realmente, muita dor traz uma responsabilidade ainda maior. Deputada, eu vou mudar um pouquinho de assunto e vamos para o Plano Nacional de Educação, que é sempre alvo de muito debate e discussão na Comissão de Educação aqui na Câmara. A gente sabe que já passou mais a metade do prazo para se cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, do PNE. Mas boa parte dessas metas não estão sendo cumpridas a contento, ou seja, não estão sendo cumpridas nas suas metas intermediárias. E aí a gente tem vários setores, desde a educação básica até a qualidade de pesquisa, a quantidade de pesquisa, universidades, enfim. O que fazer para tentar reverter esse quadro? E de que forma que a Comissão de Educação da Câmara pode auxiliar nesse panorama da educação no Brasil? Tem que ter mais pragmatismo político do que fazer simplesmente discurso e tentar fazer novas leis e tentar trazer um debate que não sai da política partidária para o plano real. Então esse é o grande desafio, não só na educação. Eu penso que o Brasil, culturalmente, tem um pouco esse rescaldo de que tudo vai se resolver com uma nova lei, de que tudo vira um novo projeto. Existe quase que uma Olimpíada de lei diferente para que o deputado apresente o maior número possível de projetos de lei. Então a gente tem que ter mais efetividade no debate, tem que ter mais espírito de concretude. Então na educação não é diferente. A gente tem uma boa referência que é o PNE e agora vamos tentar fazer com que a coisa passe para o plano real. Justamente, nesse caso a lei já existe e não está sendo cumprida a contento aí. Tem propostas que o senhor destaca que possam ser colocadas em debate ou serão as primeiras a serem colocadas em debate na sua gestão? Eu tenho uma obsessão muito grande pela primeira infância. Então aqui eu sou até um pouco suspeito porque é aquilo que eu trabalho diariamente como saída para o nosso país. E existe um projeto de lei que trata de um novo fundo para a abertura de novas vagas na creche, que a partir do momento que você cuida do começo da vida, que é o momento que a gente tem mais delicadeza, é o momento mais sensível da vida de todos nós. Com certeza eu só cheguei até aqui porque eu tive um amparo muito especial naquele momento, onde eu era muito frágil e infelizmente o nosso país ainda não acorda para isso. A gente não tem essa assistência. O maior programa do governo federal em termos de repercussão que se propaga, que é o Criança Feliz, tem um orçamento que é um sexto do orçamento desta casa, da Câmara dos Deputados. Então eu não consigo me segurar e fazer uma crítica a isso. Então existe um projeto que cria um fundo para trazer uma nova receita para a abertura de vagas na creche. A partir do momento que você cuida da educação infantil, você cuida do resto da caminhada na educação daquele indivíduo. Então a gente precisa entender isso. Cuidar da educação infantil é cuidar do ensino fundamental, é cuidar do ensino médio, é cuidar do ensino superior. É isso que eu acredito e eu acho que é um bom início para a gente trabalhar dentro da comissão. Uma última perguntinha e essa é uma pergunta de relação mesmo. O Ministério da Educação vem passando por algumas polêmicas desde o começo da gestão do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. E o ministro Ricardo Vélez, inclusive agora na última semana, foram feitas algumas demissões e algumas trocas em cargos considerados bem estratégicos no Ministério. Há alguma previsão de como será feita essa interlocução entre a Comissão de Educação e o Ministério da Educação? Interlocução que a gente ressalta, gente, é muito importante para o acompanhamento das políticas de educação que são realizadas no país, as ações de educação que são realizadas lá na ponta. Há aí uma perspectiva de como vai ser essa relação? O ministro já se prontificou em estar presente na comissão no dia 24 de abril, às 10 horas da manhã. Eu sou daqueles que torcem para o Brasil dar certo, para que as coisas andem no melhor caminho possível. Então, o que a gente quer é colaborar com o Ministério, colocar a nossa visão, a visão do Parlamento é fundamental nesse processo democrático. Eu também sempre gosto de repetir que quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é um parceiro na construção de uma sociedade plural, uma frase do professor Luiz Roberto. Então, que a gente possa, dentro dessas nossas diferenças, mas preservar esse espírito colaborativo para que o Brasil dê certo, para que a gente possa sair desse patamar dramático educacional e que a gente possa ver um país mais competitivo e mais igual.